Um dia tudo irá vinda, um dia Jesus, ele voltará. Um dia, sim, e bastará, um dia, um dia. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu, não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voado. Apenas eu, atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim, é forte não, vacilarei. Ouvindo eu, Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então, eu partirei. Ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim, é forte não, vacilarei. Ouvindo eu, Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então, eu partirei. Ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei. E face a face eu verei. Ao doce e eterno lar. A chegarei. A chegarei. A chegarei. Obrigado.